Rapaziada, eu não cantei do chá, que é bonitinho Vamo lá, vamo lá Na lixada do Paraguai, diz meu nome Quando sai, confio a rosa E meu reclamo é tenso Embora sobe com carro, avarelo da rua Você é o cababato Até me apresentaria Imagina só que o jogo tem todas as estrelas Um tiro na linha de três Ponto de tempo, depois de tantas histórias Que se compromete Vamo lá, toca, vamo lá, toca Vamo lá, toca, vamo lá, toca Resultado é o resíduo do meu sorro O sangue que se coloca, a deter vira relegó Mas hoje em frente, a sua vida não tem essa vitória Quando eu vou pai, a sensação de viver puto Ficando a minha espalha, eles falam que eu preciso Quisqueram se escovar, mas acabaram Dando os estudos, saíram derrotados Nessa guerra dos tatuos Vem, vem, cuidado com a boca do cérebro Eu peço que eu me importo, mas é que eu peguei Você vai vindo, eu tô rindo, eu tô rindo, eu tô cheque Eu bato o dinheiro, eu fico na pé, eu não Só o que me fecha chorando, eu falo de visão Vamo lá, toca, vamo lá, toca, vamo lá, toca Vamo lá, toca, vamo lá, toca, vamo lá, toca Vamo lá, toca, vamo lá, toca, vamo lá Eu me tomo mais a vida é assim E o que isso faz pra vim, velho, eu tô escovar Me empreendido, eu não pro sol, não é another procada Eu deixo a minha briga multiplicar Eu resto com joia, torre noitado Me deixo essa vena querendo me dar Por isso que o seu dedo me aponta Porque o que prendeu teu pai, foi o que tu explicou a minha boca Dieco da sua maixa, no mundo é camisa larga Mães eu fizendo um RH na rua, sem medo, na brincada Eu tô amando, me deixou umге, no chouRO, sem confunde dançada Eu evo tempo na boca pra pôr eu na forma de moda Se não tem somente o meu retorno é que por mim a bota é muito mamada O tipo que tem que deixar o meu oicef em casa considerando as mocinhas tocadas Cháforo e chávamos a fora, limpando na hora, tem uma corrada Ojo de batir, aqui quando ele se senta a rima aqui, bolada Direto da corda, bota, pássaro e pra mais se nem se beijar E nem olhos acabam, buracos é bom ainda, falei as coisas pra você, cara A pinta virada na bolsa, nesse ponto com a luz e depois passa A bolsura no normal, a gente não tá como fazer Na próxima ofensa, né? Ser a barretira de desvalia por nada Na hora de estar na hora, eu consigo deixar uma freca Que vai deixar uma hora que eu deixei de ficar na freca O boné pode deixar pra quebrar O que está aqui longe paga no caminhão Peguei a filha e chega na pera O peixe que paga a liberdade dos irmãos Te parece mais qualquer, é qualquer Que é o que eu acessou na cama Só que vem encontrar, só que vem com quem eu não posso Até onde vem, não vai ter contrato, só vai ter contrato Uma pessoa de confiança pra confirmar o trato Já vai pra culpar, já vai pra culpar E o que vai te fazer é que eles vão pra culpar E não tem que passar a pena de guerra, de vencer lá De guerra que paga o peso mais alto E só comparar essas viras, não tem nada Nós tem conta na Suíça e vida tá fazendo ação Tá ensando o que tá no top, diz que o tá legal Tô por aqui há muito tempo e eu nunca te vi Eu tô no meu mapa, ele quer fazer o que eu tenho Ele quer que ele escutou, olha a foda, né No ponto alto é de jeito, no ponto alto é de jeito No ponto alto é de jeito, no ponto alto é de jeito Mas não tá na verdade que enviado e quer temporal Eu tô tratado, não é tanto, vou ficar aí, vai E a mina de Henrique, ele é chupando meu pau Mas não vira essa porra, toma cuidado É muito fácil, tá pegado, tá sendo avançado O que luta com esse barulho, você nunca irá ter Rap de verdade, só me dá Mas a vida tá louca É cada um no seu corre Pra me soltar a boca Atravessando a ponte O que luta com uma pista alinhando Para executar o plano Tudo tem mais as maras no carro e no colchê Fazer a missão pra ver seu tempo no colchê Chamei, 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 chamei O que luta com uma pista alinhando? É cada um no seu correto? O que luta com uma pista alinhando? O que luta com uma pista alinhando? E... O que aconteceu? A segunda educação não tá mais escutando. É... E você conhece a primeira matemática? Tá vendo? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Mas é que tu não percebeu? Eu não percebeu. Não me deu. Mas é que tu não percebeu? Meu carro tudo que me deu, na casa do que me deu